Fui num baile, Assunção, capital do Paraguai Onde vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, Quatro quartos a cantar Galopeira, galopeira, Eu também entrei dançar Solta a paz com a gente, que eu não sei Galopeira, Nunca mais te esquecerei Galopeira, Nunca mais te esquecerei A minha saudade e a minha felicidade Paraguai eu voltarei A minha felicidade em Paraguai eu voltarei Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais, você abusou Teu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com seu amor O que mais? Como é que é? Só eu ou o que? Você não me amou Você não me amou Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza invejou Mas quando eu fui concluir o meu trabalho Infelizmente o meu talento fraquejou Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Nem verso, meu verso é É